E o MPD reiterou que a nação está de boa saúde, graças às políticas do governo do MPD, sempre ao lado das pessoas e enumerou as várias medidas adotadas para relançar a economia. O Movimento para a Democracia contrariou ainda o discurso da oposição sobre a evasão de jovens do país, garantindo que estão hoje mais bem preparados para o mercado de trabalho lá dentro, cá dentro de perdão e lá fora. O MPD sublinhou que Cabo Verde está no bom caminho e apresentou números para contrariar a visão negativista do PICV. Redução da dívida pública, diminuição da pressão inflacionista com as projeções apontarem para 1,2% em 2024 e melhoria da capacidade de resiliência e credibilidade externa. Este é o Estado Econômico da Nação, diz o MPD, que garante que mesmo com a crise pandémica pelo meio, o país está a crescer neste momento cinco vezes mais do que o crescimento deixado pelo PICV e justifica. Crescemos 7,1% em 2021, 17,4% em 2022, 5,1% em 2023 e uma estimativa de 5% para 2024. Num ambiente adverso, temos sido capazes de crescer sempre acima de 5%. A MPD reitera que todas as políticas deste governo estão focadas nas pessoas e que o Executivo está comprometido em continuar a resolver os problemas da economia e da sociedade cabo-verdiana e exemplifica. Em contexto muito difícil que nenhum outro governo em Cabo Verde enfrentou, desde o advento da democracia, a massa salarial aumentou aproximadamente 33%, quando comparado com 2015. Um trabalhador que em 2016 receberia um salário mínimo de 11 mil escudos passou a receber 16 mil escudos se for funcionário público e 15 mil escudos se for trabalhador do setor privado. A taxa de cobertura da proteção social aumentou para 55% em 2023. O acesso a bens básicos, como água, saneamento e eletricidade e gás botano, aumentou. A taxa da pobreza absoluta baixou para 20% no segundo trimestre de 2023. A pobreza extrema baixou para 9,4% no segundo trimestre de 2023. O porta-voz da bancada elencou ainda inúmeras medidas adotadas ao longo dos últimos anos para disponibilizar rendimentos e aliviar encargos das famílias. Ao contrário do PICV, que em 15 anos aplicou 7,8 milhões de contos em políticas sociais, o MPD já investiu mais de 20 milhões, arrematou o Celso Ribeiro. Em relação à segurança, o MPD diz que é um desafio que interpela todos e reconhece que a percepção de insegurança ainda está em alta, mas garante que a situação é de longe melhor do que a encontrada em 2016. Aos jovens, o MPD reiterou os compromissos assumidos. Garantimos a vós jovens o compromisso deste governo e desta maioria na educação, na formação, na capacitação e no emprego digno, com o estivo último de garantir a oportunidade de acesso e bem serviços essenciais. Nesta Casa Parlamentar, os partidos da oposição têm feito muito eco e ergueram-se alarmados a gritar que estamos a perder cérebro. Geração mais bem preparada que investimos nelas. Nada mais falso. A nação está preparada e é normal termos uma taxa de saída elevada. Por quê? Porque o grau de preparação de jovens hoje em Cabo Verde é comparativamente superior à potência da economia nacional em número e qualidade média, para não falar das novas oportunidades criadas por este governo e que têm facilidade esta saída. Segundo hoje, a nação oferece aos jovens mais argumentos para ficar, porque se foram desenvolvidas as oportunidades de emprego e de empreendedorismo. O MPD endereçou ainda uma palavra de apreço à diáspora cabo-verdiana pela solidariedade em momentos de dificuldades e pela participação ativa no desenvolvimento da nação.